Estamos no 4º Congresso Brasileiro de Internet com o Henrique Miguel, do MCTI, e uma das questões que se tratou aqui é a inteligência artificial e a revisão da estratégia brasileira da inteligência artificial em curso e como é que ela dialoga, se dialoga, com a regulamentação e discussão no Congresso Nacional. Você mencionou que até julho essa revisão da estratégia vai ser apresentada. O que a gente pode esperar disso aí? E, ao mesmo tempo, você também disse que, paralelamente à estratégia, tem um plano. O que diferencia um do outro? Boa tarde a todos. Esse evento foi muito importante, muito interessante. Vários painéis discutiram esse tema. Nesse último, nós tivemos a oportunidade de trazer como está o desenvolvimento da estratégia brasileira e do plano brasileiro de inteligência artificial. A estratégia brasileira é um conjunto mais amplo de medidas, de ações, de diretrizes, de propostas. A estratégia brasileira envolve vários órgãos de governo, a iniciativa privada, o setor acadêmico e, mais recentemente, incorporamos a parte social, ou seja, a sociedade civil, que tem também interesse no tema devido à amplitude das questões de IA. O plano foi uma demanda específica do presidente para o CCT, para o Conselho de Ciência e Tecnologia, no qual ele nos pede que apresente ações de curto prazo, ações que o governo possa, em parceria, em cooperação com esses outros agentes públicos e privados, desenvolver iniciativas que tragam impacto para a sociedade, para o cidadão, sobre o ponto de vista muito importante. Por exemplo, o que poderia melhorar os serviços públicos para o cidadão com o uso da inteligência artificial? Então, você me perguntou sobre essas ações imediatas que a gente pensou, que farão parte do plano e, consequentemente, da estratégia brasileira. Essa é um conjunto de medidas dessa natureza. Ações que nós estamos conversando com vários ministérios, com várias agências, com várias empresas estatais, primeiramente, que possam impactar, por exemplo, os serviços públicos que são prestados ao cidadão. Então, tem iniciativas na área da saúde, na área da agricultura, na área da educação, na área do trabalho, na área dos aspectos relacionados à economia digital, que serão propostas e projetos de governo, que nós temos a intenção clara e já manifestada, o interesse por esses órgãos, de fazer o lançamento até o final do ano que vem, em 2025. Essas ações, eu não posso, assim, apresentar muitos detalhes, porque elas estão em construção com os órgãos e serão submetidas ao presidente. A gente tem a clara noção que o presidente vai gostar de algumas, vai pedir que a gente incorpore outras, outras ele vai achar que não são tão relevantes agora, mas a gente entende que o conjunto de ações que já foram identificadas, elas realmente serão muito importantes para o cidadão como um todo e também para o Estado, para o governo, os governos, melhor dizendo, utilizarem essas tecnologias e melhorarem sua atuação, seu desempenho, seus serviços que são prestados à sociedade. Essa, mais ou menos, é a linha que o PEBIA vai seguir, uma visão mais de resolver gargalos, resolver dificuldades que o cidadão tem e que a IA pode equacionar. E o presidente também trouxe, só para encerrar essa primeira parte, uma preocupação muito grande do impacto para o cidadão como um todo, da própria IA como tecnologia, na questão emprego, na questão educação, na questão requalificação, na questão de não ter exclusão, mas nenhum tipo de exclusão. Então, são várias questões também, que aí, em princípio, fazem parte da IA, e fazem parte da IA, claro, mas que algumas ações também já serão incorporadas no plano da PEBIA. Uma questão que você comentou é nessa parte de como o governo e órgãos de governo vão usar essa tecnologia, isso vai exigir diferentes normativas de uso, inclusive de compra. Exatamente, não só de compra, mas também de desenvolvimento e também de utilização. Mas há necessidade de termos normas sobre isso. Eu diria assim, como servidor público, eu sou usuário da plataforma, eu falo sou o GOP, mas é GOP.br, né? Mas todos nós, cidadãos, somos usuários dessa plataforma. Só que essa plataforma, a partir do momento que ela incorporar mais ferramentas de IA, mais serviços poderão ser prestados. Então, isso traz um benefício enorme para a sociedade, sob o ponto de vista de ter melhores serviços, diminuição de tempo, em encontrar, por exemplo, informações, em ter acesso a dados de governo, em resolver e ter acesso aos seus próprios dados. Então, são muitas questões que estão sendo agora mapeadas. Para você ter uma ideia do impacto agora de IA, nós temos vários sistemas que informam, por exemplo, previsão meteorológica, clima. Mas não tem sistemas integrados que juntem clima, geologia, geoposicionamento nos níveis municipal, estadual e federal. E mais, não só no nível urbano, mas também nas regiões costeiras, nos próximos rios e tal. O que a gente está pensando aqui? Olha, precisa ter um sistema integrado, que não importa se é no município, no estado ou no país. Precisa estar integrado e precisa ter esse conjunto de informações e forneça alertas o mais rápido possível para que o poder público se mobilize e não deixe ocorrer calamidades como as que a gente já viu ocorrendo. Então, para isso, um sistema de IA, olha, é perfeitamente possível. E é por isso que, portanto, vai necessitar, de algum jeito ou de outro, uma série de ajustes da organização pública de como usar esses dados. Rui, você, o sistema é muito complexo. Eu poderia passar aqui para você um longo tempo explicando, mas vai da infraestrutura necessária. O presidente, na fala dele, falou de um LLM em português, que poderia, a proposta que ele aventou inicialmente, é desenvolvimento conjunto com a Espanha, ou seja, língua espanhola com língua portuguesa, você cria uma... É muito importante isso, tá? Isso é uma questão de soberania, mas aí você pode falar, não, não é soberania xenófoba. Não, é uma soberania para os interesses do povo brasileiro, da cultura brasileira, que é diferente. As linguagens aqui que nós recebemos, os LLMs, foram treinados com conhecimento da língua inglesa. Para você ter uma ideia do impacto disso aí, até a pesquisa e desenvolvimento de alto nível que os cientistas desenvolvem, as ferramentas de IA hoje, que são oferecidas, as bases de conhecimento, são inglesas. Então, não tem a ver com as nossas características, não tem a ver com os nossos genes extremamente miscigenados, não tem a ver realmente com o nosso comportamento. Então, IA impacta tudo isso. Então, é algo, assim, extremamente complexo ainda, desafiador, mas que traz muitas oportunidades.